Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi o caso mais antigo. Vamos gravar o meu vídeo aqui, a minha tese, o meu blog. Vamos lá, vamos gravar aqui o meu vídeo. Vamos lá. Tem alguém no telefone aí, menina? Vamos ver quem é que tá no telefone aí. Peguei aí o telefone, tem alguém no telefone? Atende aí, menina, no telefone. Atende aí essa porcaria rápido. Vamos ver aí quem é. Alô! Quem quer falar com a grana que eu viés? Quem? Ah, é a Ana Paula Angeloide. Tá bom para lá com ela. Onde é meu grupo que vem? É aquela blogueira inteira toda piorinha. Da Ana Paula Angeloide. Ah, querida. Vai falar com ela que eu tô gravando meu vídeo aqui. O que é que ela quer? Ela quer saber de que ela assistiu o vídeo da Bianca Andrade que ela postou, convidando as pílulas, a gente aponta as pílulas para um encontro aí de EBSA. Que vai ter aqui no Rio de Janeiro. Se a senhora vai e se a senhora também vai mandar um abraço, um beijo e um recado para as drogueiras paulistanas. Ó, querida, presta atenção, querida. Claro que eu tô nessa. Tô junto e misturado. Claro que eu tô nessa aí. Agora presta atenção. Eu não vou mandar beijo, nem abraço, nem recado para as paulistanas não. Porque elas não estão precisando disso. O que elas estão precisando na realidade é água. Elas estão necessitando de água. Lá tá faltando água. Eu sugiro que nesse encontro as peruas todas violentas compareçam com um balde de água. Cada uma com um balde de água em uma mão e mando para elas. Elas estão cheias de beijo e abraço. Mas eu vou estar lá nesse encontro dessas peruas todas, tá? Tchau, beijo. Onde é que eu tô viando? Ela quer ver também? Você tá maravilhoso? Ela é Camila Coelho e as duas naquele vídeo lá chamando para o encontro que ia ser em São Paulo. Ah, eu vi, querida. Adorei e desadorei. Adorei porque elas estavam juntas, mas desadorei porque a Camila ia passar piolho para a cabeça dela. Ela tava encostando a cabeça. Uma maneira que a Camila encostou aqui em mim, deu bom a trabalhão para eu cantar os piolhos todos, tá? Fala pra ela que eu adorei e desadorei. Tchau.